Exatamente. Vou colocar o pincel. A Cristina Ferreira lançou uma marca de verniz gel. Estou a apanhar o pincel. Fazemos de novo, mas vamos ver. Boa, já temos o perfil criado. Vamos a editar este perfil. Mariana Pinto. Mariana Pinto, pintora. Pode? Pode. Mariana Pinto. Depois brincamos o nome. Mariana Pinto.